Beleza galera, tamo de volta E vamos lá então Pois bem Vamos chegar aqui então no item box Vamos cartar então o Ink Ribbon E vamos pegar então o livro Procure o livro aí no seu item box Pega o livro O livro e também a chave Depois abre a porta E agora sim, vamos checar então Vamos abrir aqui então a porta vermelha Então vocês venham pra cá Entra aqui E vai ter uma mesa de bilhar Sinuca, bilhar E olhando Assim, temos algumas bolas ali Que não foram encaçapadas E parece que é uma espécie de um código E esse código É diferente pra todos os residentes Até mesmo pra todos os gameplays Tipo, eu jogo agora, é um código Eu jogo depois, é um outro código E assim vai No meu caso foi 958 Pro seu residente pode não ser esse Mas não custa tentar Mas, caso vocês queiram ter certeza Se você quiser fazer já de primeira Só vim aí e checar E já era Agora, vocês venham pra cá Abra a porta Abra a porta E beleza Abra essa outra Agora Destranquem a porta Com a chave do dormitório É, como vocês sabem Se vocês quiserem saber Qual chave que abre É, a porta É só vocês checarem a chave No caso ela tá girando ali Vocês estão vendo Tá 003 Então aí é esse dormitório mesmo Tanto que apareceu Se a gente quer descartar Ou seja, não vai estar mais sendo útil Abrindo a porta Aí que vai ter mais um banheiro É, opcional Vocês estarem entrando aqui Porque aqui vai ter um zumbi Headshot E headshot no mano Simplesmente a gente tá pegando Uma munição É, de fogo Flame rounds Pra gente tá comendo Na grenade launcher Na bazuca E beleza Deixa eu carregar aqui Novamente Um espelho Não dá muito pra ver Mas vai ter um espelho ali Outra banheira Sem Nenhuma merda De ralo Mas tá valendo O jogo é muito bom Vamos prosseguir Como eu disse É opcional Assistar Entrando na liga Se não é uma munição Shotgun Pra eu estar pegando Seis munições De flame rounds Opcional Chegando aqui Destrancando com lockpick Vamos pegar então Um ink or ribbon Opcional Pegue um ink or ribbon Depois Vocês venham pra cá Chequem Assistante com livros Vamos pegar então Um livro Peguem ele Vocês tem que pegar Isso daqui E vocês tem que pegar Mesmo Não é como os outros Caso quando a gente Não consegue prosseguir No game Que é Uma reportagem Da Vejout Uma Um excesso de um veneno Que serve pra matar plantas Então vocês tem que ler Isso daqui Claro Não é necessário Estarem lendo Estarem lendo Lendo mesmo É só A Jill Mesmo Dar uma olhada Pra gente Estar podendo prosseguir Pra ela ter Uma espécie de um conhecimento Assim como ET Bilu ET Bilu Disse pra gente Procurar conhecimento Vamos seguir o conselho Do ET Bilu Procurem conhecimento Pelo amor de Deus Não joguem Zeebo Tá Isso já é um grande passo Bom Feito isso Vamos É Vai abrir ali um buraco Vocês então Usem O Red Buck Aqui E Vai tá abrindo Um passagem secreto Tinha uma porta Ali atrás daquela estante Então vocês abram a porta E olha só Temos uma planta do mal Aqui Vamos fugir dela Que eu não gostei dela Bom Já toca aquela música De suspense totalmente Do mal Que vocês já estão Acostumados a ver Nessa Nesse residente Mas beleza Então é o seguinte Não matem a planta Vocês apenas entrem ali E voltem Abram por essa porta maior Que a gente vai tá saindo aqui Novamente No corredor das abelhas Da colmeia Fujam Por causa que a gente Vai tá fazendo aquela fórmula Pra matar a planta Então vocês venham aqui Usem o código 958 No meu caso É esse mesmo? Não tô nem lembrando Se é 958 Isso mesmo Foi Trancou E agora Chegamos na parte Onde o pessoal Mais se complica Mais se complica no game Simplesmente porque a gente vai ter que usar uma fórmula Como eu já disse Pra gente tá matando a planta Não matando Mas enfraquecendo ela um pouco Pra depois a gente tá Atirando Feito louco nela Que é o seguinte É uma fórmula muito foda Caso vocês não tenham detonado Quiser fazer tudo na raça Vai de cada um Mas é o seguinte Vamos pegar então Quatro Cops Quatro Quatro recipientes Em pit bottles Pra gente tá Podendo colocar então Algumas poções Não é bem poção Alguns elementos químicos Dentro dessas É Desses Recipientes Vocês pegam eles aí E beleza É uma fórmula um tanto que complicada Né Pra gente tá fazendo Então vamos começar ela O jogo também dá algumas dicas Tipo essa daqui ó É Falando Da Da água De cada cor aí Indicando os números Tipo Água número 1 Vermelho número 2 Rosa número 3 Verde número 4 Não ajuda praticamente quase nada Não ajuda muito Aqui tem outra também 1 mais 2 é igual a 3 3 mais 4 é igual a 7 Não É igual a 22 Menos 1 Sobre raiz de 2 Animal de teta Beleza Beleza Jogo bom Jogo bom Tá bom Vamos começar a fórmula Parar de brincadeira Vamos lá Vamos colocar aqui então Encher um em pit bottle Com água Vamos encher um em pit bottle Com água Depois vamos encher um em pit bottle Com ambi número 2 Vamos encher aqui então Com ambi número 2 Enchendo com ambi número 2 Vocês combinem a água Com ambi número 2 Vai tá virando NP0003 Após vocês fazerem isso Vocês venham pra cá E vamos pegar O ambi número 4 Encham um recipiente Com ambi número 4 Ambi número 4 Agora combinem o NP Com ambi número 4 Vai virar ambi número 7 Ambi número 7 Beleza Agora Vamos pegar aqui então Mais um pouquinho De ambi número 4 Vamos colocar em outro Ampid bottle Ampid bottle Ampid número 4 Ampid número 4 Agora vamos voltar E colocar Ampid número 2 Em mais um Ampid bottle Fórmula chata Mano Fórmula chata Agora vamos combinar os dois Vai virar Yellow número 6 Yellow número 6 Agora, vamos pegar o yellow número 6 E combinar no ambi número 7 Vai virar ambi número 13 Exato Agora, vamos ter que refazer o NP003 E combinar no ambi número 13 Ou seja, cerveja Vamos combinar aqui, vamos colocar água novamente Vamos colocar água aqui Caso vocês errem qualquer coisinha A fórmula vai estar se desfazendo E vocês vão ter que começar tudo de novo E isso não é nada legal Então vamos fazer o NP003 novamente Ou seja, combinar água com ambi número 2 de novo Porra, esse negócio é chato, mano Tô até com raio de falar isso Vamos lá, água com ambi número 2 Vai virar NP003 Combinou Vai virar essa bosta aí de novo Agora vamos combinar aqui E tá feito a fórmula Desgraça de... Nossa, cara É uma aberração da natureza isso daqui Todo esse ciclo de pulga pra gente tá fazendo essa fórmula V-Jolt Fizemos Tá tudo sussa Sussa, sussa Agora, vamos embora Vamos voltar para o item inbox Para a gente tá descartando esses itens aí Porque a gente tem que agora descer Lá onde tem os tubarões Novamente Porque lá embaixo tem a raiz da planta Então a gente tem que colocar essa... A V-Jolt na raiz da planta Mas isso daí vai ficar para o próximo vídeo É isso aí, galera Bom É o seguinte Temos então aqui mais três em Pitbuttles E é o seguinte Eu já vou adiantar o próximo vídeo A gente vai usar na planta Na raiz da planta E a gente tem que subir correndo pra cá Novamente Pra gente tá matando aquela planta O efeito do V-Jolt dura pouco Então a gente tem que usar o V-Jolt E voltar na velocidade da luz Pra matar a planta com a shotgun e tudo mais Caso a planta é... Não... Não fique enfraquecido Vocês demorem pra chegar aqui Vocês vão ter que fazer essa poção de novo Beleza? Bom Ai... Cansei de fazer essa fórmula, mano Isso daí é nojento Bom Mas vamos então aqui descartar Tudo O que a gente não precisa Eu vou ter que arrumar minha maleta Porque eu tô sem espaço Vou eliminar aqui os Ribbons E deu Abre Vamos descartar aqui Munição E o Ink Ribbon Achei espaço Beleza Então galera Bom A pergunta gamer do vídeo Antes de acabar o vídeo Pergunta gamer É a seguinte Se você estivesse na mansão Aí chegou na mansão Beleza Tudo bonitinho Matou todo mundo Legal E agora vocês chegaram Na poção Vocês viram alguns rastros Aí na parede E tem tudo explicando A poção aí Como a gente tem que fazer a poção Da planta Pra matar a planta e tudo mais A pergunta é a seguinte Quem vocês acham Que escreveu isso E por que Né Né E Se vocês conseguissem Fazer essa merda aqui Depois de todo aquele sacrifício Vocês iriam matar a planta Ou iriam se matar Pela sacanagem Dessa demora toda aí Pergunta gamer Vai ficar aí então A resposta mais criativa Aparece no próximo vídeo No final do próximo vídeo Beleza Então é isso aí galera Vou comprar aqui Pra quem vocês se encontram Eu cansei Simplesmente Eu tô cansado de falar Poção chata Mas então é isso galera Eu vou pra quem vocês se encontram Vocês não gostam do vídeo Então Fala uma tchau Tchau E até o próximo vídeo Pessoal Uau Vão te pegar Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti